Os equipamentos novos começaram a ser instalados essa semana. Em alguns pontos, os radares antigos serão substituídos, como os que ficam próximos de escolas e em avenidas movimentadas. E alguns serão colocados em novos trechos, considerados importantes pela AGETRAN, mediante ao estudo que foi feito nesse período de implantação. À medida que os equipamentos forem sendo instalados, eles já vão ser ligados. Esse processo todo, até o funcionamento efetivo, leva cerca de uma semana. Depois disso, o motorista ainda tem o prazo de 15 dias para adaptação. Mas a AGETRAN já adiantou que até meados de novembro, a maioria deles vai estar em plena atividade e emitindo multas para quem cometer irregularidades nesses trechos. Só essa equipe que começou o serviço na última quarta-feira tem ordem para instalar outros 40 aparelhos pela cidade nos próximos dias. A nova empresa fechou um contrato de 15,4 milhões de reais para implantar e gerir o serviço que inclui os radares e lombadas eletrônicas. Já fizemos todos os estudos técnicos de uma série de locais, já emitimos a ordem de serviços locais, as empresas já desenvolveram esses projetos e já produziram os equipamentos, os equipamentos estão em Campo Grande. Então agora o que acontece? Chegou a equipe de instalação, eles começam a implantar. Então ontem implantou um, hoje vai implantar em outro lugar, depois em outro lugar. Naquela sequência que a gente já passou as ordens de serviço para eles. Então essa implantação vai ser contínua até terminar todos os pontos que a gente passou para eles. A partir do momento que eles terminam, é pedida a ligação de energia elétrica, a ferição por parte do Inmetro. Já tem um ano e dez meses que os equipamentos antigos estavam desligados. Mas segundo a Agência Municipal de Trânsito, a partir de agora que o serviço foi retomado com o novo contrato, não vai mais parar. O trânsito é muito dinâmico. Então às vezes o motorista está nessa via e você tem problema nessa via. Daqui a pouco ele viu que tem uma via melhor para ele, ele começa a utilizar outra via e aí essa via não tinha problema, passa a ter. E essa aqui que tinha, passa a não ter. Então você já pode, de repente, desligar aquele equipamento dali, ligar um outro equipamento na outra via. Então esse trabalho é contínuo. Você sempre está atento, sempre está olhando para a cidade para você ver. Então sempre você vai ter um local ou outro diferente de acordo com a necessidade, de acordo com o dinamismo do trânsito. Você não tem que ficar preocupado com equipamento eletrônico, se ele existe ou se ele não existe. O que o motorista tem que fazer é o quê? Respeita a velocidade da via. Se você respeitar a velocidade da via, você não precisa se preocupar com equipamento eletrônico. Eles nunca vão fazer nada contra você.